O que é isso? Então esse é o primeiro passo. Desde que o Anton ficou obcecado com remédio pro câncer e a produção de Vivir, ficou impossível achar suprimentos médicos pra clínica da Milagre. Aí eu subornei um piloto pra contrabandear um pouco. Quando ele chegar, a gente fala que é um presente da liberdade e BUM! Todo mundo vira amiguinho. Plano perfeito, né? Bom, teria sido assim se um hirro de puta não tivesse derrubado meu helicóptero. Vai pegar os suprimentos antes que outra pessoa faça isso, bebê tigre. Não se esquece das três máximas da guerreira. Fique sempre em movimento, nunca bate da guarda. Clara, tá liberdade antes que ele mate você. Ela quer recrutar as lendas pra causa maluca dela. Eu ia adorar. As lendas de novo ia... Você não falou que tinha parado de trabalhar pro McKay? Parece que andou inalando gás tóxico de novo. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá. 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 Vamos lá.